Baterias que podem chegar aos 100 anos, que pode ser carregada 10 vezes mais rápido do que uma bateria LifePel 4 ou de íons de lítio que a gente já conhece e já trabalha. E que pode ser descarregada a uma taxa de 40 vezes do que sua capacidade nominal. Estamos falando aí das baterias de titanato de lítio. E essas baterias já estão disponíveis para compra no AliExpress. Não é estudo, não é futuro. É presente e é passado. Já estavam disponíveis há algum tempo. E por que essas baterias com tamanha capacidade já não revolucionaram todo o mercado? Principalmente o de energia solar off-grid. O que impede essas super mega baterias tomarem conta de todo o mercado? Vamos conhecer e responder todas essas perguntas aí para você aqui no canal. Mas antes quero te informar que o sorteio aí do inversor Mencela, a lista fechou hoje. E o próximo sorteio é da estação de energia solar portátil da Bluety. E tem mais uma novidade. Conversando com a Bluety, ela disse vamos turbinar o sorteio de aniversário do canal Tarsísio Simone. Além da estação EB3A da Bluety, vai acompanhar esse prêmio a placa solar portátil também da Bluety, a PV120. Uma placa solar de altíssimo desempenho. Placas que entregam o que realmente prometem. Placa de 120 watts nominal que na prática entrega até mais um pouco dessa capacidade. E a Bluety resolveu incluir nesse prêmio. Então, para o vencedor desse sorteio, próximo sorteio aí de membros do canal, a placa também vai ser enviada junto com a estação EB3A da Bluety. E quer saber como participar? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E para participar do sorteio do canal, se torne membro. R$7,99 uma vezinha por mês, um picolé por mês. Você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos gratuitos, aulas sobre energia, solar, off-grid, montagem e tudo mais. E ainda participa dos sorteios do canal Sorteios do Membro. Agora, final de semana, vai ser esse o Mencela. A lista já fechou. E assim que realizar esse sorteio, eu já vou abrir o post do sorteio da EB3A com o painel PV120 da Bluety. Agora, vamos para o vídeo. Depois a gente fala mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Vamos falar de forma simples e objetiva sobre a superbateria de titanato de lítio. Pelo próprio nome, vocês já verificam que ela tem titânio na sua composição. O que é que ocorre diretamente com isso? O preço. O disparo do preço desse tipo de célula. E esse é um dos fatores ainda que inviabiliza a massificação, o uso massivo dela, tanto na energia solar quanto em outras áreas. O custo é muito elevado. Mas agora vamos para alguns detalhes técnicos da célula LTO. Aí a sigla do titanato de lítio. O que é que a gente pode conhecer diretamente aí sobre essa célula? É uma célula que ela promete mais de 20 mil ciclos de carga e descarga. Se você pegar esse número aí, 20 mil ciclos de carga e descarga e dividir por 365 dias aí, você já consegue de cara 54 anos de utilização dessa bateria. Isso carregando e descarregando um ciclo completo todos os dias. Se você fizer isso um dia sim, um dia não, pois se você não realizar a descarga completa da bateria, ela não chega em um ciclo completo. É preciso que seja drenada toda a capacidade da célula e recarregada para que ela complete um ciclo. Se for um dia sim, um dia não, você passa aí tranquilamente de mais de 100 anos de utilização desse tipo de célula. Agora, uma desvantagem aí também, além do preço, é a densidade energética. O que é essa tal densidade energética? Vamos fazer um comparativo aqui com algumas células que a gente já utiliza no sistema de energia solar off-grid e em outras utilizações, como a bateria Live PO4, a bateria de sódio, que eu ainda vou fazer o vídeo, já recebi, está aqui em minhas mãos. E a DINOS de lítio comum, que é a bateria que a gente utilizava aí há muito tempo, as mais comuns. O que é essa tal de densidade energética? Veja, nas baterias de um de lítio, essas baterias aí nas lanterninhas e tudo mais, você tinha uma capacidade, uma tensão, uma diferença de potencial de 3,7 volts por célula, ou seja, mais elevada. Nas baterias de Live PO4, essa densidade energética já diminuiu para 3,2 volts por célula. E nas baterias de sódio, de sal, você já caiu um pouco mais para 3 volts por célula. E na LTO, a titanato de lítio, chega aos 2,4 e até 2,3 volts por célula. Isso quer dizer que para você chegar, por exemplo, em um pack de 12 volts, você vai precisar de mais células de LTO em série para chegar na tensão usual que você atinge aí com outro tipo de célula, com menos quantidade de células em série. Veja, por exemplo aqui, para chegar em apenas 12 volts cravados com LTO, nós precisamos de 5 células vezes 2,4 volts para chegar nos 12 cravados. Se você precisar de mais de 12 volts, por exemplo, 14,4 volts, você vai ter que associar 6 células em série. E para você atingir a mesma tensão aí, ou seja, uma tensãozinha de 12,8 volts, normalmente é um banquinho de bateria de 12 volts, com a Live PO4 bastam apenas 4 células de 3,2 volts e você já atinge tranquilamente 12,8 volts. Ou seja, você tem um custo maior por célula, a célula individual da LTO é muito mais cara e ainda para atingir a tensão nominal de um banco simples, você precisa de mais células em série porque a densidade energética, a quantidade de energia, a diferença de potencial volts por célula é menor na LTO, na titanato de lítio. Como disse, nem tudo são flores. Porém, observe uma característica incrível também dessa bateria. Se você for carregar uma bateria de íons de lítio, por exemplo, a 10 amperes horas, com a LTO você pode fazer a mesma recarga com uma corrente 10 vezes maior do que a capacidade nominal. Ou seja, seria aí 100 amperes. Se você pegar uma célula de capacidade nominal de 10 amperes com a LTO, você consegue fazer essa recarga com 100 amperes, 10 vezes a sua capacidade nominal. Enquanto algumas baterias, como a de lítio, poderia 1C, ou seja, uma vez a capacidade dessa célula, na Live PO4, para recarga, eles pedem 0,5C, o máximo, e o recomendado às vezes 0,3C, uma célula de 100 amperes. Live PO4, eles pedem que recarregue em 50 amperes, de recarga rápida e máxima, e segura, estável, para longa duração de 0,33, ou seja, um terço, em torno de 33 amperes numa Live PO4. Então você tem uma alta capacidade de recarga e também de descarga. Uma célula LTO você pode descarregar a 40 vezes a capacidade nominal da célula. Imagina que você tem uma célula aí de 1 amperes hora nominal de LTO, e você pode fazer a descarga de 40 amperes hora nessa célula. Enquanto na bateria a Live PO4, geralmente você trabalha a 1C, de descarga instantânea. Então estou falando de pico. Pico pode chegar aí a milissegundos, 3C na Live PO4, mas a gente trabalha com a instantânea. Instantânea é uma bateria de 100 amperes hora, você descarrega a 100 amperes hora. Com pico de milissegundos de 300, na LTO seriam 40 vezes mais essa capacidade. Ou seja, são mega células que são utilizadas aí na robótica, em alguns veículos, porém o custo muito elevado ainda não faz com que a gente tenha popularizado o acesso a essa tecnologia. Nós temos aí disponíveis essas baterias em vários vendedores, inclusive com a Kimbo, que tem aí, vou deixar aí só por curiosidade, para você conhecer aí as LTO e os valores, tanto da Kimbo, quanto de outra loja, para você ver o precinho que são essas super células. Chegou, chegou, chegou o meu povo, o momento do salve, gostou do vídeo aí? Taca o like, taca, 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 taca o like. Olha, olha ele, chega, 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 chega. E aí, pessoal, celulazinha LTO, titanato de lítio, ainda, no meu ver, não compensa pelo preço. Primeiro, as células muito caras, a capacidade em amperes hora, mesmo com esse preço, ainda é bem pequena. Você vê aí, células caríssimas, com 6, 7 amperes, você tem que juntar 6 células em série, para formar um banquinho de 14.4 volts, vezes 40 amperes. Apesar de você poder carregar a 10 vezes, ou descarregar a 40 vezes, mas a capacidade nominal permanece. Se eu tenho um banco de 40 amperes hora, se eu descarregar a 40 amperes, vou passar 1 hora. Se eu descarregar em 400 amperes, aí, uma descarga 10 vezes maior, eu vou reduzir esse tempo 10 vezes. Entendeu? Então, ainda é uma célula que, no meu ver, não compensa. Para você comprar aí algumas células, ah, vou comprar aí nesse encapsulamento, que está mais barato, 18650, que a gente utiliza aí em algumas lanternas, alguns aparelhos, e o preço está legalzinho, nesse segundo vendedor aí dessas pequenas células, ainda assim, como a gente fez com as baterias de sódio, até eu estou pensando em adquirir essas LTO para fazer um comparativo das de sódio, as de lítio e as LTO. Se você quer que eu compre essa célula aí, diga, tá, Ciso, compre essa célula, testa aí no canal para a gente ver essas bichinhas. Eu vou fazer o esforço, eu vou comprar um packzinho, 4 ou 5, para a gente fazer esse teste. E, agora, vamos para alguns assuntos. Antes de deixar o salvo aí para os cabos bons, 6 primeiros do vídeo anterior, quer participar do salve? No vídeo anterior, você pede seu salvo 6 primeiros, garanta, agora, não esquece não, a cidade e o estado. Tem gente que esqueceu aqui. E a lista dos membros para o sorteio do Inversor Mencela, que é agora, eu acho que vai ser o sorteio no sábado, mas a lista fechou hoje. Quem escolheu, escolheu. Vou publicar provavelmente amanhã, para vocês conferirem a ordem, as centenas. Quem escolheu repetido, vou realocar. Todo mundo que escolheu vai participar do sorteio desse sábado. E o próximo sorteio, como eu disse, estação EB3A da Blue Team. Você vai conquistar a sua independência energética, e o sorteio vai ser no mês da independência, em setembro, para poder comemorar o aniversário de 3 anos do canal, que os 3 anos o canal completa em julho. Mas a independência energética vai ser no mês de setembro. E para compensar essa diferençazinha de tempo de julho para setembro, a Blue Team excluiu aí, olha, o negócio ficar bom e completão, a placa PV120. É isso mesmo, o vencedor vai levar a PV120, mais a EB3A. E eu só vou informar, Blue Team, vencedor foi fulano, endereço tal, tal e tal. Atendido pelos correios, ela vai despachar. Dizem até sete dias outros, depois que o canal comunicar, eles vão providenciar o envio para o endereço aí do vencedor. E para você participar, já sabe, se torne membro 799, você participa de todos os sorteios. E depois dessa estação, uma placa, vai ter aí o de Natal, o final de ano. Final de ano, o último sorteio do ano. Aí para os membros do canal, o Reliables em Jair de Guerra, que apitou aqui só no canal, os voadores, nós vamos passar por membros também do canal. Pronto, já falando de mais as regras, eu vou divulgar. Quando termina esse sorteio, saiu o vencedor. Aí depois eu faço o post, coloco as regras, tudo certinho. Vai ter que ir lá no canal da Blue Team seguir, viu? Vamos fazer o sorteio de membro aqui, mas tem umas regrinhas que a gente vai colocar lá. Coisa assim, vai lá, vou me inscrever aqui também no canal da Blue Team. E outras coisinhas, a gente divulga. Mas vamos lá, ver quem foi os seis primeiros aqui. Nosso amigo Marcelo de Boa Vista, lá em Roraima. Grande abraço, cheio, 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 cheio. Ronaldo, Ronaldo, Curitiba, no Paraná. Cheio, cheio, cheio. Reginaldo Gomes, não falou. Eu não sei se é Reginaldo lá de Ataleia, Minas Gerais. Grande abraço. Nosso amigo Thiago Chuk. Nome difícil. Em Bituba, Santa Catarina. Cheio, cheio, cheio. Nosso amigo Fabiano Pinheiro. Rio de Janeiro, grande abraço ao amigo Renato. E Vila do Abraão, Andra, todos vocês. Rio de Janeiro, grande abraço a todos vocês. Até a próxima.